Olha o repertório novo do Sfera do Piseira aí véi Fazer o que se eu tenho mesmo culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem amor próprio Juntou as conversinhas, os esqueminhas, as saidinhas Mensagem de montão, celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo bebê, se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo bebê, e se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo bebê, se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo bebê, e se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fazer o que se eu tenho mesmo culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem amor próprio Juntou as conversinhas, os esqueminhas, as saidinhas Mensagem de montão, celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo bebê, se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo bebê, e se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Se me bloquear eu vou ligar de outro DDD bebê Seu Sfera do Piseiro apaixonando os corações Chama do Piseiro, véi Olha o repertório novo aí, chama a rede de gravações Alô patrão, pedrezinho, chama na bota E ela é da beira ao mar, e eu periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Tudo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu Do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu Do meu colchonete Chama, papai Seu Sfera do Piseiro, véi Bora o novo E ela é da beira ao mar, e eu periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Tudo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu Do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu Do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu Do meu colchonete Chama, bota, bebê Bota, parredor no canto do mar Chama aí da Rai Luz, papai Cadê você, bebê? Vai Olha o repertório novo aí, papai Isso é o Sfera do Piseiro Pra você curtir dançar Comigo assim, vem E todo dia ela briga comigo Me chama de safa Me dá tapa na cara Vai E fala, 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 fala E me deixar de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sou a mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Me deixa doidinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem E todo dia ela briga comigo Me chama de safa Me dá tapa na cara E fala, 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 fala E me deixar de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Me deixa doidinho E faz amor Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Bora, Smart Cell, meu parceiro Quer ouvir de Hermano Bora, chama Céus Pera ao vivo Repertório novo Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu, prometeu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você Que é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou, que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou, só fez amor e desapareceu Você que é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você, me ajude a te esquecer Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Sucesso, barões, hein? Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá, mas amiguinha botando pra adorar Tá de shortinho curto, descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Só lá de dois, só lá de dois, Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Só lá de dois, só lá de dois, Renatinha dá, dá outra vez aí pra nós Só mais uma vez, Renatinha Chama na bola, sempre tá novo Tudo acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá, mas amiguinha botando pra adorar Dá de shortinho curto, descendo até o chão, e cada rebolado é um chute no coração Só lá de dois, só lá de dois, Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Só lá de dois, só lá de dois, Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Só lá de dois, só lá de dois, Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Só lá de dois, só lá de dois, Renatinha dá, dá outra vez aí pra nós Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou já tá do outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Sempre tá morrendo, sem ter com quem dormir Foi ao bar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou já tá do outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Poxa, franço e menino Pusse a escandalha, vou filmar Cê é o bicho que faz sofrer é amor de rapariga Chama na boca Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto